Oi, minhas divas! Oi, minha gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Sara Sons. Sim, gente, minha voz não é assim, tá? Afluem. Se você é novo, não se assuste. Continue assistindo o vídeo, pelo amor de Deus. Gente, eu estou gripada, infelizmente. Mas assim, assustos, tem que gravar, né? Mesmo morrendo, assustos, tem que gravar. Então hoje eu vou trazer a inspiração pra vocês de Réveillon, uma maquiagem de Réveillon, que é praticamente a maquiagem que eu devo usar ou a que eu usaria. Então se você quer saber como vai ser essa make, se você vai gostar, com certeza, eu acredito que você goste. Então você fica aí no vídeo pra você ver, aprender e arrasar do Réveillon pra começar 2020 daquele jeito que a gente gosta, né? Então bora lá pro vídeo em 1, 2, 3... Gente, eu hidratei minha pele com esse creme da Nivea. E agora a gente vai fazer aquela pele, né? Pra fazer essa make, eu vou usar a base da Mari Maria. É essa aqui. A minha cor é a Amêndoa. Eu vou usar ela porque é a que eu usaria no Réveillon, provavelmente. Vou esfumar com a Beauty Blender, que é o que eu gosto de esfumar. Pra vocês, nós que sabem, que não sabem, eu vou esfumar sempre com a Beauty Blender. Gente, a base de Mari Maria é bem levinha. Como eu falei pra vocês, no Réveillon eu misturaria com outra, porque eu quero uma pele mais reboco. Mas se eu fosse passar, por exemplo, na praia, eu deixaria só a de Mari Maria, porque ela é mais levinha mesmo. Aí eu vou dar uma leve misturadinha aqui com a da Ruby Rose. Usa só a da Mari Maria, mas não vai ser suficiente. Agora a gente vai ver um pôr esse corretivo aqui, que é da Max Love. Que é o corretivo que eu gosto de usar quando eu quero uma cobertura a mais. Porque ele é bem grossinho. Aí ele dá uma cobertura extra à pele. Muito extra, na verdade. Aí eu coloco ele aqui nos pontos de iluminação, que vocês sabem que é o que eu gosto de fazer. E a gente suma tudo, corretivo, todo o corretivo aqui da nossa pele. Gente, eu já sumei todo o corretivo, né? Ficou basicamente do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Agora eu vou vir com o contorno da Ruby Rose, que é essa paletinha aqui. Que é a paletinha que eu mais uso, na verdade. Se não for a única que eu uso pra contorno. E a gente vai fazendo aqui o contorno escuro. Não vou fazer o contorno escuro com corretivo. Vou fazer só com o marromes e meio pó. Que dá um efeito também igual, parecido. Aí eu venho com o menor fazendo o contorno do nariz. Aí eu já venho com o blush dessa mesma paletinha. Gente, eu faço isso tudo porque eu vou te matificar depois, tá? Agora eu vou vir com o pó dessa paletinha aqui da Louis Lince. Vou usar o pó claro da paletinha, que é esse aqui. Pra matificar aqui abaixo do olho. Fazer aquela caminha. Mas aí eu já puxo também aqui do nariz pra gente dar aquela afilada. Vou usar, gente, essa paletinha maravilhosa. Da Bruna Tavares, que tem essas cores aqui. E as cores que eu vou usar vai ser essa berinjela com esse mais escuro, tá? Por enquanto é essas cores que a gente vai utilizar. Eu vou começar com o pincel chafradinho menor. E vou começar com o tom vida, que é o tipo berinjela. E a gente vai começando a esfumar aqui no canto externo. Que é o que eu vou começar fazendo. Canto externo. Só que eu quero um olho mais arredondado. Então eu não vou puxar bem pra lá, não. Aí eu vou trazendo essa sombra aqui pro início. Em movimento circular, a gente vai ver. E aí eu venho com o corretivo, gente. Que foi o que eu usei aqui mesmo. No rosto da Max Love. E aí eu vou aplicar aqui. Como se eu fosse fazer um ponto de luz. Eu aplico só embaixo aqui mesmo. E faço aquele truquezinho do olho. Assim que eu já falei pra vocês. Que aí ele marca, tá vendo? Onde a gente tem que dar aquela puxadinha do cunca. E aí, gente. Eu venho com... Esse bronzer aqui. Da paletinha. E vou depositando. Em cima do corretivo. Depois que eu apliquei esse douradinho. Em cima do corretivo. Eu vou vir com esse pigmento. Da... Que eu disse, Berenice. Que ele é um pigmento nude. A cor dele é nude. E vou colocar aqui por cima. Que ele dá um super toque no olhar. Fica lindo esse pigmento. Eu volto com o tomzinho que eu usei. E vou usar uma esfumadinha aqui no final. Pra dar aquela marcaçãozinha aqui. E ficar o ponto de luz mais certinho. Olha como fica. Fica lindo, gente. E aí, o que que eu faço? Pra meio que finalizar o olho. Não é finalização ainda. Mas meio pra finalizar. Eu vou pegar o iluminador líquido. Esse aqui é o da Quindice. Berenice. E vou usar esse tom aqui. Que é o luz. Ele é perfeito esse tom. E vou colocar aqui. Pra criar o pontinho de luz. Real. O ponto de luz real. Porque é muito luz esse pigmento. Vou tirar o pó daqui, gente. Já fiz o outro olho. Agora eu tiro o pó daqui. E vai tirar o excesso. Vou vir com o pincel de esfumar. Abaixo do olho. E vou usar o mesmo tom que eu usei. Que foi a berinjela. Pra gente fazer o esfumadinho aqui abaixo. E eu venho com esse aqui. Que é o que eu fiz o pontinho de luz. Vou vir com o contonete. E vou colocando aqui embaixo. Ó. Pra gente dar uma briguinha no olhar. Agora, gente. Eu vou corrigir minha sobrancelha. Com esse gel da Miss Lari. E volto. Eu não vou ficar mostrando a sobrancelha. Porque é muito básico. E eu faço rapidinho. Então, pro vídeo não ficar grande também. Eu vou corrigir. Daqui a pouquinho eu volto. Então, gente. Eu já esfumei abaixo do olho. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou passar o iluminador. Vou inaugurar o iluminador maravilhoso que eu ganhei. Minha amiga. Olha aí. Da Ruby Rose. E eu tô louca pra experimentar. Esse aqui. Tá quebradinho, gente. Mas é esse aqui. Que ele é tipo um gelzinho. Ó. Ele é tipo um cremezinho. Eu estou louca pra experimentar. Com o Gorda guardar, eu já vou, né? Ele é lindo. Olha esse linho aqui. Só caiu. Vou usar esse batom nude. Que ele é com o Gorda da Oceane. E vou colocar os cílios. E eu venho pronta com o quê? Com os closets. Pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final da nossa make. E de rímel. Deixa eu só mostrar pra vocês qual eu vou usar. Vou usar esse aqui. Da Beautiful. Volume. Vou usar esse rímel. E é isso. Fiquem agora com um closer. Uhul. 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 Uhul.